Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado, de verdade. E a gente vai até o hotel e os meus sonhos dali, a nossa trilha aqui dos Estados Unidos. E a gente tá muito feliz de ver vocês aqui com a gente. Espero que vocês gostem do show. Vai ter muita moda, amor. Vai ter muita coisa boa na mão. E o coração de cada um de vocês. Agora, o final tem muita feliz, é com a mãozinha em cima. E o coração de cada um de vocês. Não tem nenhum pior lugar no posto da guerra.